Sua família está pronta para o arrebatamento? Descrição Ao considerar o futuro de sua família, qual é a preocupação que mais pesa em seu coração? Pense um pouco. Agora imagine se você receber a notícia de que em pouco tempo todos de sua casa estarão diante do maior e mais transformador acontecimento que poderiam experimentar, o arrebatamento. Suas preocupações continuarão as mesmas? Essa realidade certamente levará você a buscar como preparar sua casa para esse momento. Pronto para começar a preparação? Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Amém.